Quilin está conosco para atualizar as informações a respeito do terremoto na Turquia, dos mortos na Síria, das réplicas que têm ocorrido desde então. Os prognósticos não são bons. Eu não vou nem falar em números porque eles têm crescido numa velocidade espantosa. Quilin, o que você apurou pra gente aí? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos. E de fato esses números estão se corrigindo numa velocidade muito, muito assustadora. Agora são pelo menos 1.200 mortes confirmadas e infelizmente esse número deve continuar subindo. São milhares de pessoas feridas, gente desaparecida. Existe, claro, uma grande mobilização dos grupos de resgate. Inclusive há muitos voluntários também, as pessoas usando as próprias mãos pra retirar pedras. São vários escombros e as pessoas também tentam ao máximo ficar em silêncio pra tentar escutar gritos de pessoas desesperadas. Foi um super terremoto. A terra começou a tremer às 4h17 da manhã, horário local, ali no sul da Turquia, bem próximo também à fronteira com a Síria, numa cidade próxima ao epicentro chamada Gaziantep. Gaziantep, que é uma cidade grande, mais de 2 milhões de habitantes e infelizmente as imagens são devastadoras. A Síria já vem enfrentando diversos problemas por conta de uma guerra civil que já dura mais de 11 anos. Há vários refugiados ali na região, inclusive a cidade de Alepo foi bastante afetada. Os hospitais da região estão sobrecarregados porque muita gente está precisando de atendimento médico. Acho que alguns hospitais, infelizmente, também tiveram a estrutura danificada. Bom, como o terremoto aconteceu de madrugada, muita gente estava dormindo. E algumas testemunhas afirmam que o primeiro tremor durou quase um minuto. Imagina só você um minuto sendo chacoalhado com essa violência num terremoto de 7,9 graus. São ainda várias réplicas também bastante violentas e a comunidade internacional está se organizando para enviar ajuda e enviar ajuda o quanto antes. Não só com grupos de resgate, mas também suprimentos dessa região que já sofria bastante antes desse terremoto, mas que agora está ainda mais abalado. Vários aeroportos ali da região precisaram suspender voos. Os tremores foram tão fortes que vários países próximos sentiram a terra tremer, mas até Cairo, no Egito também. Inclusive na Europa, a Grécia sentiu tremores, então foi algo bastante violento. Além de tudo, tem uma tempestade de neve que tem atrapalhado os resgates. Muita gente de madrugada saiu na neve, no frio, com criança, tentando buscar um lugar não tão perigoso, mas foi um terremoto extremamente violento. A Turquia fica numa região com várias falhas sísmicas, então acontecem vários tremores. Mas, ao que tudo indica, esse foi o terremoto mais violento em pelo menos 100 anos. infelizmente os números estão se corrigindo, a gente está falando de uma grande tragédia que infelizmente atingiu essa parte do planeta.